Música Eu falo agora sobre os projetos protocolados na Câmara de Rio Preto na última semana. Projeto de Júlio Donizete institui o Dia do Atleta de Sinuca e Bilhar a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. Projeto do vereador Paulo Paulera institui programa de internação involuntária de dependentes químicos no município. A proposta do vereador Renato Pupo proíbe incentivos fiscais a empresas condenadas por corrupção de qualquer espécie ou ato de improbidade administrativa por agente público no município. E o prefeito Edinho Araújo protocolou o projeto que autoriza o município a contratar com a Desenvolve São Paulo operações de crédito com outorga de garantia. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo.